Música Deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar Eu me libera ela todo dia, carinha Deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar Só vou Oi, cachorro, pedi pra parar Parou! Ih, 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 ih Deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, só vou Oi, cachorro, manda pra escadela Oi, cachorro, manda pra escadela Segura, baixinho, segura, baixinho, segura, baixinho, segura, baixinho, segura, baixinho Nesse momento eu quero pedir a atenção de vocês Para lançar uma música nova Essa música é inédita E eu quero que vocês prestem atenção Léo Moral C3 Alô, meu pai, vai de massa Prestem atenção, prestem atenção